Ela desinstalou o In-Ra do PC do irmão dela só quando jogar Tá louco, eu não mexo em nada aqui não Tenho maior medo de estragar É, tu instala logo o In-Ra, que é um vírus Não sei se você sabe Ai, eu vou falar que foi você que mandou Eu! Foi... Influenciada por você Bora, 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 entra aí Bora, tá entrando já Os caras botaram o mesmo mod de Pokémon Diz da puta Opa Gostosinho, né? Hum Ô mano, tu Os caras botaram uma tonelada de mod no bagulho Tem o mod do Goku Tem o pano, pano, pano Ó moda lá, vai Tem o teu cozinho pra cá Desce essa navi Tá dentro É fora É fora Já compra a lanterna aí, filho da puta Cala a boca, Julio Cala a boca, Julio Cala a boca, Julio Putz, vieram logo pro bagulho vender Vai ter que vender, vai ter que vender Vai ter que vender Tô escutando Era pra ter selecionado o planeta Era pra ter selecionado o planeta Cala a puta O bicho vai aparecer Não, isso daí tu não vende não Vai vender na saúde, cara O que? O reator tem que vender, pô O reator tem que vender, pô É o reator, essa porra É É Caralho, vale bonho Ai caralho Tem mais um prague afogando ele. Seu honesto, o trabalho está instalado. Eu tava falando que ele ia me matar. Viado. O Julio morreu assim, viado. Ele ficou apertando. O bicho só comeu ele, viado. Aí foi mais engraçado o que ele tava falando, viado. Ele tava xingando o Diego. Aí ele só foi comido, viado. Seleciona o planeta aí, filho da puta. Eu tô perdida, cara. Calma, calma. A gente tem que descer do planeta ainda. Meu Deus. Não sei mesmo, não. Deixa eu aumentar um pouquinho. O Gabi, aproveita aí e compartilha lá no Instagram. Compartilha aí, já. É o quê? Sei que cê ouviu. Sei que cê ouviu. Que lindo. Parou, hein. Vão pra mesma ou vão pra outra? Qualquer planeta que cê quiser, meu nobre. Qualquer planeta. Qualquer planeta. Qualquer planeta. Vai logo ou peba? Vai logo ou peba? Já foi, já. Agora... Vamos embora aí, vamos chegar no cão. Ai, se a minha luz desligar de novo, eu não vou ensinar live de novo, não. Eu vou comprar o... Quem pulou? Pode não. Daí sim que alguém pulou. Toma cuidado, mano. A nave já esmagou os caras. Comprei. Comprei o bagulho pra nós, hein. Comprei a... Tu quer pica, doido? Comprei a flashlight. Quero poupar o meu, mãe. Que isso? Que isso? Vixe, pau, pau o último. Cadê o bagulho? Ah, não sei. Ou eu? Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Volta, volta. Vai de não. Vai não, vai não, gente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei. Tá aqui em cima. O que é que eu tenho? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Cadê vocês, cadê vocês? Cadê vocês? Ok, só vocês estão embaixo. Alô? Ah, 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 ah. Ah, ah ah, ah, ah tá ali em cima. Ah, eu acho que a Gabi morreu na área. Ah 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 não Ah 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 ah. Como pega? Bora, 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 bora Vou procurar o bagulho Bagulho Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, achei Oh, eu sou muito foda nesse jogo Vamos embora Oh, o meu nome devia ser Letal Company Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Xelaza Cuidado Xelaza A Gabi ficou pra trás Olha, já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Uf 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 Sou mal Sou mal Nesse jogo Eu sou mal nesse jogo Eu queria falar da não, mas eu sou mal nesse jogo Ah Ah Acho que ela morreu Ficou Ficou o que? 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 Cadê a... Viado Eu só tô ouvindo a voz de vocês dois Cadê a Gabi? Ó Oui Ah, então eu to falando nada Ah tá Eu consegui falar Vou aguentar o botão direito do mouse Se você consegue os itens Algum lugar Esse é o meu Caralho, um gajo é lindoso aqui Ai... tem uma resa aqui Fui! Alguém morreu aí! Eu tô morrendo! Quase morri! Cuidado! Quase morri! Cuidado! Mas daí não entra! Meu Deus! Calma! Caralho, Gabi! Olha na mesma forma que eu! Que bom ser, meu amigo! Eu falei, tem que tomar cuidado antes de avançar no jogo! Ó, a gente tem que entrar no lugar e pegar as coisas, só isso aí fora! Tem que entrar no lugar e pegar as coisas? Não, tem que entrar no lugar, pegar as coisas e sair fora! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Permita! Aí tu pode seguir com o botão direito que ele, tipo, dá um scanner! Ai, ok! Ó, presente! Quase ir! Deve valer! Eu tava com a chave! Eu tava com a chave! Pô, agora! Segue? Mas, segue! Associação! Que ataca com ela? Nossa! Eles não abertam de não, né? Não! 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 Muito trouxa! Muito trouxa! caiu retinho caiu durinho caiu durinho feião viado morreu pra nada morreu pra nada parceiro a gosma já era morreu morreu chelaza morreu olha quem ta na porta ali já era morreu 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 muito bom muito bom essa foi a pior partida de todas morreu pegou nada eu tinha pegado uma pá viado eu tinha pegado uma pá e o coisa eu tinha pegado um presente viado eu tinha deixado nossa nossa ela spadeu 840% do bagulho ta bom calma vai dar certo vai dar certo vamo de novo vamo de novo apper fiz novo nao ii o ansa cará É, vamos tentar no escuro mesmo. Só que no escuro é difícil pra caralho, viado. Dá pra ver nada. Sabe? Não sei quanto é que é uma lanterna. É um pouquinho carinho. Mas já tá indo aqui, viu? Já tá indo, hein? Tá eu e o Shalazaki. Onde é, Gabi? Ah, deixa ela pra trás, sabe? Doido aí. Tá aí, Gabi. Tá aí, Gabi. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Embaixo da onde? Não. Tem tipo uma escada aí. É bem escuro, aliado. Oxi. Não, 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 não. Oh, hell no. E aí Puta que pariu. andai eu amo ok ok oh eu toque oi 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 Eu me assustei Eita Onde é Gabi? Sei lá Gabi? Tem de Gabi aqui não hein O que foi? Ó Esses aqui são os itens que a gente pode vender Entendeu? Hã? Esses são os itens que a gente pode vender Tu quiser levar ela pra nave? Legal Tu quiser levar pra nave? Bora Ah não da pra levar na mão Nem precisa Bora Gente achei ela Gente Eles morreram Gente Alô Acho que eles morreram Acho que eles morreram Acho que eles morreram Não eu vi alguém falando Ah não morreram não tem uma aqui Gente Nós estamos aqui Tenta E inquiet Váhou Existem Senão Tchau, tchau. Vou dar medo de andar nesses lugares. Não dá para ver nada. Caralho. Caralho! Pulei. Não sei que porra era aquilo, velho. Não sei que porra era aquilo. Não vou voltar. Não vou voltar. Nem fudendo. Aí, molecada. Não vou voltar lá em cima porque um bicho começou a me caçar. Não vou voltar. Não vou voltar. Um bicho estava me caçando agora há pouco. Um rato. Aí, eu tomei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A dúvida está voltando. Vamos lá. 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 Tem aqui. Não. É que ele está aqui. É que ele está aqui. Onde é que tem lugar? Acho que a gente queima. Eu estou achando. Alguém está precisando de chave aí? Chave? Para que chave? Eu estou ouvindo barulho de bicho aqui perto. Nem sei. Mas é que tá chave ela? Eu estou ouvindo barulho de bicho aqui perto. Pera bem aqui. Está aqui em cima? Caralho Mano, tem alguma coisa ali naquele reto É o que? Para aí, irmão Nossa merda, velho Olha lá Olha lá A gente tem dois Tico vindo um passo, velho Dá uma agonia Voltar para a nave, vai segura Vou voltar para a nave Só eu posso voltar para a nave A nave ali Tem que chegar lá Olha que correr É muito lento, olha Olha que correr Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Não Pior que eu acho que vai faltar muito pra fechar a cota e ver o remédio Rouba o bagulho ali em baixo Tá voando já? Já C C Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá Não tem jeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah O cara dançando na minha frente. A gente tem que vender ainda. Já sei seu planeta, já ou Duvi? Seu planeta, Duvi? Seu planeta, Duvi? Seu planeta, Duvi? É agora ou nada, viador. É agora ou nada, viador. É agora ou nada. Certo. Faltou um manual! Me deu o manual também, o manual é importante. Me deu o manual também, o manual é importante. Me deu o manual também, o manual é importante. Oi, quanto que vai dar? Aí, pô, deu certo? Professional. Fechou, fechou, fechou. Falei pra tu, pô? Eu trocou finindo, vi. Trocou finindo! Tô no mesmo planeta? Tô no mesmo planeta? Pode colocar qualquer um, hein? Coloca qualquer um. Coloca qualquer um. Coloca qualquer um. Nossa, 354 agora a meta. 354 agora a meta. Selecione o planeta. Selecione o planeta. Selecione o planeta. Quero selecionar já. Selecione o planeta. Ah, cala a boca. Agora dá pra comprar uma lanterninha, né? Dá uma lanterninha, né? Tá. Vai ficar massa. Massa. Vamos pra quem? Sim. Comprou logo, porra. Comprei. Comprou logo. Os insetos, os insetos. Tem. Nossa, me trocou aqui. Nossa, me trocou aqui. Fica aí, fora. Porra. Vai! Você espera. Esse cara é um viagem. Vai quebrar a porta. E tem como? Ah, tá vendo. Que barulho aí? Boca-chan Boca-chan fez mó eco Oh Esse aí já deu bom começamos bem Começamos bem Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Eu não saí Ah, você tá todo mundo na cala, então foi o Júlio Que porra é aquilo ali? Que porra é aquilo? Hahaha Olha, olha o que eu achei Brabo Gostosinho fi, vou entrar lá de novo Tchau 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 Boca-chan Olha Big Boat Ah, caralho, tem passo, tem passo, tem passo, tem passo, tem passo, tem passo Sai, porra, ufa, susto Vou te desligar o dois Cara, eu tô ligeiramente com medo, mano Ainda bem que eu tô aqui fora Aqui tem menos chance de eu morrer Mas não tô livre de morte Olha, eles acharam o motorzinho ali, ó O banco e o bagulho tá bem ali na frente Tá, não tem nada hostil aqui do lado de fora Eu acho Eu acho Eu acho Eu espero que não tenha nada, velho Eu ouvi dois passos ali atrás quando eu pulei É coisa da minha cabeça Ai, caralho Isso não foi a coisa da minha cabeça Isso não foi a coisa da minha cabeça Tenho certeza que não foi a coisa da minha cabeça Eu tô esquizofrênico Mano Alguém que tá assistindo, alguém ouviu essa merda? Eu tinha alguma coisa lá fora, velho Ai, fiz um pouquinho de criatura, mano O Gabi morreu Mano, tinha coisa lá fora, tinha coisa lá fora Escutou nada Não, velho, não é possível, não Eu vou aumentar o volume no máximo aqui do jogo, velho Pra vocês escutarem também Porque não é possível Agora, vocês escutaram? Não é possível É, então Só o vento, caralho O Gabi morreu A porra Ah, eu tô com medo, mano Eu não vou sair lá fora, mano Eu não vou sair lá fora Eu não vou sair lá fora Eu me recuso, velho Da sair lá fora Depois desse grito Eu não saio mais lá fora, velho Eu não vou sair mais lá fora, velho Vou lá pro reto Eu tinha um motor lá na frente, velho Será que isso vai trazer? Tipo, aqui Tipo, não fica legal fazer uma gameplay disso, né, mano? Sou homem, porra Pô, vamos Agora Não, agora eu volto Agora eu volto Agora eu volto Eu não vou por aí na fora, não, viado. O copo reto. Pior que eles estão vindo. Nossa senhora, eles vão lidar de cara com o bicho. O outro, vou tá olhando pro bicho, vai comer ele, vai comer ele. Ela abriu, ela abriu, ela abriu. Eu só não posso falar. Vai pegar alguém? Pegou, pegou. Pegou, 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 fecha a porta, fecha a porta. Eu vi no mapa, o bicho devorando ele. Ele foi pro ladinho duas vezes, tipo ele foi pra um lado e pro outro assim, viado. Aí eu falei, vixe, pegou. Eu ia voltar, viado, mas eu fiquei ouvindo os bichos lá fora. Aí eu fiquei com medo, eu falei, eu vou não. E o cara foi no chiu. O bicho... Foi no chiu, wieado, como é que o bicho me achou? O cara foi no chiu e... Foi no chiu. Eu casquei, eu fui, cheguei na porta. Eu vi alguém entrando, aí eu corri pra fechar a porta. Aí eu te laço, o chiu, caralho. O velho, eu tava bem... Eu tava tudo bem assim, ó. Daí ele vinha atrás de mim, eu olhava pra trás e eu sou eu. Eu vim, tô morrendo, meu adorado Troca o mapa, troca o mapa, coloca da selva Vou mijar rapidinho Sou o navegador do time O que aconteceu? Ela tava lá pra cima, que susto Já trocou o mapa? Trocou o mapa? Já Como que tu pegou a lanterna, se tu tava morto? Tava no... Então Devolva Safado, mano Safada Gabi? Gabi? Oi Bora? 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 Também Bora, mulher Ainda não tô entendendo o bicho do jogo Então a gente tem que pegar esses itens aqui e trazer pra nave A gente tem que pegar esses itens e trazer pra nave, entendeu? A gente tem que vender Ó, vem cá, vem cá Me segue, me segue Vem cá, sobe, sobe Ó, tá vendo aquele terminal ali em cima? 354 Ali em cima Ali em cima, ali em cima Ali em cima Olha Tá É o dinheiro que a gente tem que... A gente que tem que... Juntar com esse material pra gente não ser despejado Porque se a gente não juntar esse dinheiro, a gente é jogado no vácuo A gente é demitido, entendeu? Uhum É basicamente isso E como que tu morreu na última partida? Eu caí Puta merda Bora, bora Ela tá superando a própria morte Bora Não se joga aí Mas é que o mundo nem esperou, velho Como que faz? Ali a entrada Ah, é pássaro Ui Boa Gabi Mano, não é possível que ela morreu não, velho. Gabi? Puta que pariu. Gabi? Gabi? Não, não é? Não, não é? Estranho? Será que ela morreu? Deixa eu ver na câmera. Deixa ela azar. Não, ela está na mata ali. Não, ela está na mata ali. Ai... Gabi? O que aconteceu? Vamos, vamos, vamos. Pode ir que está seguro. O René, o René. Vai tocar com a lanterna. É o bichinho lá do... O insetinho lá. Zanguejo. Roubar corpo. Tá bom para casa. Vai. 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 Ele veio nem... Vai. 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 Pô, tem um gás aqui. Oxi. Oxi. Para baixo. Pô, vem. Pô, vem. Que parte deu eu dei maior sorte, velho. Seu velho. Vem um que tem lanterna aí, cara. Então, aí parece que tem gás, pô. O que é isso? Vocês conseguem descer aí, pô? Não consigo descer aí, não. Não consigo descer aí, pô. Não consigo descer. Alô, cadê? Alô, cadê? 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 Vou tomar. Não consigo ver nada dentro desse bagulho, mano. Olha isso. Não dá para ver. Não dá para ver, pô. Eu não sei. Eu não sei. Não consigo ver nada. Pô, cadê? Não dá mesmo pra ver. Alemane! Não dá para ver nada. Olha. Não, sim. A minha capacidade está muito baixa. Eu não sei. Não sei o que fazer nada nesse mapa. Tá bugado para mim eu acho. Os roubacorpos. Pelo menos uma porta atrás de mim fechada é melhor do que uma porta aberta na minha frente. Eu não consigo avançar para lá. Eu queria poder explorar aqui o mapa. Nem que eu estou com medo. Eu não consigo ver. Eu vi um bicho entrando lá. Não sou doido, sou um suicida. Mano, eu queria poder avançar. Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Ainda faz barulho quando estou lá? Eu não sei se é um avanço. Eu não sei se vai ter um caminho para lá se atravessar. Os caras conseguem atravessar o chão. Eu tenho um bicho entrando aqui. Eu tenho um bicho entrando aqui. Eu não consigo fazer nada. Não tem nada ali. Eu não consigo fazer nada. Não tem nada ali. Eu não consigo fazer nada aqui. Eu tenho um bicho entrando aqui. O que eu estou com medo? Ai, roubacorpos. Roubacorpos, roubacorpos. Roubacorpos, não! Será que roubacorpos? Aqui não vê nada Nossa, que ódio Agora não tô vendo nada Filha da puta, pegou o bagulho na minha mão Caralho, viado, o robocopo me espancou O robocopo me espancou, viado Ele roubou minha lanterna, o robocopo Caralho, viado, minha vida tá no vermelho, viado Ele me espancou Onde foda-se é, Gabi O bicho tentou me comer Eu saí pro... Viado, eu acho que se o bicho triscar Eu morro, viado Gigante, gigante, gigante Ali, 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 ali na frente Ali, ali, ali no meio do mato É o chupacu Chupacu, isso aí que come com todo mundo Gente, eu tô com pouca vida Eu não tô com nenhum loot Vocês lembram pra que lado tá... Eu vou distrair ele Bagulho? Eu só segui reto Vem, vai no chiu, porra Vai no chiu, caralho Eu sou Eu sou a cobaia, gente Vai morrer, vai morrer, viado Fica vendo É muito ruim, gente Vamos morrer, vamos morrer Que pariu Eu falei E Gabi tá lá dentro ainda Ela vai se deixar lá pra trás Abre aí, caralho Abre aí, porra Tu tá do lado contrário, retardado Abre aí, caralho Tu tá do lado contrário Tu tá do lado contrário Vocês tão do lado contrário Que agonia Eles tão do lado contrário E aí Eles tão do lado contrário Eles tão do lado contrário Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Tá todo mundo vendo Eu tô vivo Eu tô vivo Sei lá Eu morro, eu vi Eu falei pra ti Caralho Mano, vocês viram Vocês viram Vocês viram Ô, vocês estavam me acusando, falando que a porta estava aberta e vocês estavam do outro lado, véi. Vocês estavam aqui na frente, ó. Os caras me acusando, nossa, trancou a porta, trancou a porta, abre a boca. Ó, nem falei que foi tu, viado. Não. Nem falei que foi tu. Que se o Charazai e tudo estava junto. A Gabi estava lá atrás, caralho. Você tinha chegado para trás, não sei se... É um piloto automático, viado. Foi um piloto automático. Eu estava morto? Eu falei que eu ia ser cobaia. Não foi pro gigante. Tu morreu pro gigante, né? Não, foi pro inseto. Ele me deu choque. Inseto? Espera aí. Não falei, o roba-corpo... O roba-corpo estava... Me comeu. O roba-corpo. Gente, a gente está falhando. Vem falando de novo. Vem falando de novo. Vem falando de novo. Putz, chovendo, véi. Vai cair raio. Vai cair raio. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. 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 Bora menina. Bora, bora. Cadê? Oh, bora. Pode tomar? Oh. Bora. É pra cá, ó Eu tenho que passar um por vez nisso aí, viado Um por vez, um por vez Um por vez, viado Nós íamos morrer ali, louco Essa ponte aí tava pra cair, viu Eu vi Cadê o rouba-corpo? Nossa, se eu tivesse com a panela, eu quebrava aquele rouba-corpo, véi É aqui em cima É aqui em cima Rouba-corpo Oh, viado Isso que tava fazendo barulho, porra É do mesmo Não, viu não Foi um monstro, pô Foi um monstro, não Foi um monstro não, foi um xalazá Despreguiçou aí do nada Viu? Viu? Tem que passar ali embaixo Passou um negro correndo Alô Alguém morreu Chave Eu já fui, né Eu fui no fundo 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 O bagulho parece uma Uma backroom, pô Eita Oxi Tô de boa Tô full of loot Eu acho que eu consegui ir embora já, né? Eita Oxi Tu sai debaixo d'água, mano É Eu vou ter que subir lá em cima De novo Enfrentar o roba-corpo Caralho Merda, não é aqui Não é aqui Me perdi Aqui, encontrei Mano, eu acho que eu não vou atravessar essa ponte Porque essa ponte tava presa a cair Pelo que o zumaque atravessou Esse aqui é de concreto Tô genuinamente com medo De aparecer o jícola de novo Pachada ali Dá pra dar uma corritinha aqui, né? Para Caralho, o pato vale 95 Conta o pato, fiado Vixe Puxa, o pato vale 95 Conta o pato, fiado Mano, é arriscado eu voltar lá? Será? Ou fica aqui? Pô, mas ela tá... Vai, beleza Vamos lá Não, não vai cair Não, não vai cair em raio porque eu to sem bagulho metálico Tava com medo porque eu tava com a chave na mão Gente Vem Mano Vem cá rápido Eu não posso me mover Se eu virar de costa ele me mata Caralho Merda E ta vindo slime Ta vindo slime Alguém vai ter que se saque Corre, corre Caralho Corre Vai ficar lá mano tadinho Não volta Não volta Não da Tô tadinho Viado Vai deixar o cara pra trás mesmo Viado, era o único jeito Era ele Vai ter que sacrificar Viado, eu peguei um pato vale 95 conto Viado Pato Ai foi esse bicho que matou Putz Dovo morreu Na porta Dovo morreu na porta Dovo morreu na porta Dovo morreu na porta Tem vindo algum bichinho Dovo morreu Caralho morreu pra salvar a gente Dovo morreu na porta Ah tá vindo um cisco Vermelho, que isso? É um bicho caçando E o bicho ta bem ali do lado dele Vambora então hein É F12 A gente espera um pouco Acho que o Gabi morreu A gente espera um pouco né Gabi morreu eu acho A porta aqui Dá pra eu desmover? Dá pra eu desmover a Gabi Aí ó O Dovo foi um herói viado O Dovo foi um herói viado O Dovo foi um herói viado Alguém vai ter que ficar O Dovo falou Eu to olhando Eu olhei pra portinha assim de lado Eu olhei só pra portinha de lado assim Ai vamo vazar viado Papo reto Morreu Eita porra Ta vindo rápido Caralho 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 Dovo Tu foi um herói Dovo Tu foi um herói Dovo Tu foi um herói Dovo Vamo ter que vender os itens Vamo ter que vender os itens Acho que não vai dar não esse aqui Eu acho que o pato vale 95 conto Só o pato Esse pato aqui ó 95 conto 96 sei lá A gente tem mais um dia pra lutar Não tem como tem que descer lá pra vender Na porra foi mal gente Onde é? O pior é que dai Um segundo a mais que eu tivesse E eu conseguia sair vivo ainda O foda é que aquele bicho ele me paralisou na porta viado Na hora que eu entrei ele apareceu Falaram no chat aqui Volta pra buscar a Gabi Ela ta perdida Ai eu fui lá Ai quando eu entrei o bicho me olhando assim Olá a todos E o slime vindo viado Ai eu olhei e falei fodeu Já colocou o bagulho pra vender aqui? Pra vender aqui? Não viado Já tava o negócio pra vender? Já Outra ai É Acho que tá bom hein? Acho que tá bom hein? Acho que tá bom hein? A chave tá bem mano A chave vocês conto tá valendo O que? O que? Acho que o bicho tá com dor de barriga Eu acho que o bicho tá com dor de barriga A internet foi death? Não ô de boa pô É Tá pelo celular Será que bateu? Nossa, viado, faltou 30 30 quanto? Nossa Faltou 30 Caralho, velho Não Faltou 30, René Morremos Gente Não tem o que fazer, não Meia noite 40 Vamos assistir na conta Vamos sacrificar Nós vamos estar de F Vocês vão testemunhar O nosso fim épico Nessa jossa Ele ficou lá, né? Eu vi Ele não quis ver a nossa morte Ah, ele voltou Ai, ai, ai Já era, nós vamos morrer, velho A mulher vai se demitir Sim Faltou bate Eu vou morrer com Eu vou morrer com um herói, mano Eu vou morrer com um herói Vou morrer dançando F no chat F no chat Caramba, malandro Porra 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 Caralho, viado Eu vou morrer com um herói Eu vou morrer com um herói Bem-vindo ao seu primeiro dia no trabalho Caralho Caralho Oh, a Gabi não entendeu o jogo ainda, viado Eu vou morrer com um herói Onde você vai comer e dormir Para a duração do seu encontro Eu mostrei pra ela Eu falei, Gabi A gente tem que bater essa meta Que tá aqui, ó Essa meta, ó A meta A meta, tá vendo? A meta A gente tem que bater essa meta, tá vendo? Essa aqui, ó Essa aqui, ó Tá vendo? Não, eu tenho que parar, viado Menino de 40 A não ser que vocês queiram ficar julgando vocês dois aí Hein? Ah, esses dois estão Então, eu tenho que parar, viado É, menino de 40 já É, galerinha Deixa eu desmultar aqui no Discord Pronto Oh! Oh, foi da hora Foi não, foi da hora, foi da hora Gostei CSD precisa do render amanhã Não, real, caralho Real Se não, eu vou ficar aqui até Ficar jogando, jogando, jogando Eu me foda amanhã Que? No serviço Que? Não, não Na base não Onde eu trabalho CSD Ah Mano, depois clipa lá Não sei se alguém clipou no chat Foda-se Mas enfim Depois eu pego na live É, depois pegar na live A hora que eu abri a porta, viado Calma aí A hora que eu abri a porta foi muito boa, mano Calma aí Ai, ai Abri a porta Me ajuda aqui Eu tô ouvindo grito, cara Deixa eu tirar o som aqui Ah, não tem como ver Só se eu finalizasse Ah Ai Não tem como mostrar na live A não ser que eu terminasse essa live Começasse outra E Mas ia ficar Pai Porque eu ia ficar pouco tempo E aí Bom Boa noite Boa noite Boa noite meus nobres Boa noite Ó No universo observável Existem Cerca de 2 bilhões de galáxias Mas a humanidade só descobriu Menos de 0,1% De todo o universo Caralho Toma A massa de A massa de todos os planetas do sistema solar juntos equivale a 4 Que Quintilhões Quintilhões Representando 0,2 da massa total Ah Gabi Vai se ferrar Tá todo mundo aqui Ó Tem um par de gente Não é só tu não É Tu não é uma pessoa de ouro não Ó Olha o tanto de gente aqui ó Tá bom Agora não tá mais vazando Se o universo inteiro explodir Será um silêncio O som não se propagando Vácuo Nossa Mais provável você encontrar uma nova galáxia Do que acertar os 6 números da mega cena Nossa A energia escura é um elemento inexplicável Que expande o universo compõe cerca de 60% do nosso cosmos A velocidade daria da luz Você daria 7 voltas na Terra Mas demoraria 100 mil anos para chegar ao centro da Via Láctea Gostou? Siga nos É isso É isso galerinha Muito obrigado aí Pra quem Pra quem tava acompanhando aí a live Não Mas pior que Não Mas pior que essa página aqui Não é Ela é boa pô Ela fica dando updates da Terra Como se fosse tipo um jogo Tá ligado? Atualização da Terra versão aqui ó Tá vendo? Deixa eu colocar o som O grande remake foi lançado oficialmente Veja no feed ou stories As novidades entrarão em vigor A partir da segunda-feira Faça login amanhã para ver o trailer de lançamento De cheat barra download Caso não tenha baixado os novos updates A player Nick Haley não tancou E desistiu de ser a DM do OST Estados Unidos O minigame futebol foi restartado no servidor do Brasil Um player com alto KD está negociando E está bloqueando seu banco com os moderadores Do favor Os rushes do clã Hamas tiveram um bug muito crítico O clã de Israel está procurando os players presos no Gulag do Hamas O jogador Nisão foi eliminado pelos players do evento BBB Tivemos uma pequena falha no solo nos mapos do norte Nossa Alerta para os servidores do sul Eventos chuvas bufados em 25% As estruturas universidades desbloquearão em breve Para acessá-las Tenha gemas ou vença o boss Enem Atualização do... Não, papo Neto O boss Enem é difícil, viado O boss Enem Porra, tem que farmar muito XP, mano Tem que farmar... Ou tu tem gold Atualização do planeta Ou tem muito gold Ou tu farmar muito XP Fazendo cursinho Ou tu nasce, tipo... Ou teu personagem já respawnou no lugar bom Seu personagem respawnou no lugar bom assim, tá ligado? Tipo, vai Respawnou com um dinheirinho bom Um pai assim seguindo e tal Tipo assim, o pai te bancou tudo aí Porra, beleza, tá ligado? Mas porra, o boss Enem é foda Mas eu acho que Quem já nasce com equipamento foda assim Um XP da hora, né? Um gold, um cash, né? Já chega cachado Gemado, né? Como tu fala? O cara não precisa enfrentar o boss Enem, tá ligado? Ele começa na vida no Weezy, tá ligado? Atualização do planeta Não, esse boss aí eu nem fiz esse boss Mas esse boss aí eu não tanquei, não Tá terra Alerta O servidor da Argentina entrará em greve com os ADMs Os moderadores nerfaram em 20% O passe de batalha dos players O passe de batalha Não está sendo uma testa e tranquila para o ADM Javier Milei O grande remake está pronto Os updates estão carregando Aguarde pelo super trailer de lançamento do remake A partir desta semana As novidades serão oficialmente adicionadas Players menos gemados agora Deverão pagar as taxas do servidor Em alguns mapas O evento carnaval já começou E com ele Também veio as redes surpresas de go Nossa, gente, claro, foi foda Neste evento, evite deixar itens raros no seu inventário Eles podem ser luteados Em dias chuvosos Em hipótese alguma vá para o bioma de praia Devido à greve, você não pode fazer uma viagem rápida à Argentina Os players do Oste Alemanha também não estão satisfeitos com os devs Tá foda, mano O presidente da Argentina voltou no tempo Como assim voltou no tempo? Ele voltou a atualização? Atualização do planeta Terra Um novo pacote de chuvas Não, comprar um macaco não pode Adicionado nos servidores do Sudeste Nos tempos de calor Alguém solicitou chuvas Mas acho que exageramos Faltam dois dias para o lançamento do grande remake O que será o remake? Serão várias novidades na Terra Update Não se preocupe O ADM irá guiar todos os players Você já pode se inscrever no novo Quicks Ficar no ranking garantirá recompensas Os moderadores globais se preparam para uma batalha com a Rússia Novo PVP à vista OTAN vs Rússia A player Vanessa Lopes que tudo o evento BBB Não conseguiu tancar As guildas religiosas poderão pagar gemas aos moderadores Alguém mudou o nome do mapa Minas Gerais para chuvas gerais Os NPCs motoristas precisarão aprimorar suas tasks Missão concluída Uma nave do Japão logou com sucesso na dimensão Lua Talvez a guilda Hamasa ainda esteja online em servidores ocultos Em biomas de neve Há uma chance de acontecer o evento nevasca Vários players estão spawnando no mapa de Gaza Dicas do Di Dicas do Di Parece Parece Vários players estão spawnando Na faixa de Gaza foi foda, mano Dia A tela de loading de montarias públicas é muito longa Ganhe gemas e compre sua própria montaria Há vários NPCs trouxos pelo mapa Sempre desconfie de barganhas Está com problema de renderização? O item óculos pode ajudá-lo É, o item óculos te dá mais gráfico, né, mano? Dia Como uma fênix, nossa redenção ocorre nos momentos mais desafiadores da vida É, basicamente foi isso, mano Essa página aqui é boa, pô Ele sempre traz atualizações, ó Atualização do plat... É, cadê o bem-vindo ao remake? Cadê o remake? Updates no feed As atualizações também são acontecidas no feed agora Conteiros e stories passarão por mais e mais frequentes Teremos novos conteúdos, quadros, vídeos e muito mais Esse que era o remake? Eu pensei que era o remake no servidor, tá ligado? O servidor global Pensei que ia ser resetado É, então, o óculos dá mais gráfico, tá ligado? Mas aqui eles trazem curiosidade, não é tipo um update, tá ligado? Eles trazem atualização só Tipo, como se fosse notícia, tá ligado? É da hora esses... Atualização do... Atualização, pack urgente de correção Players cones de você, não irão mais spawnar pelo mapa Isso que acontecia quando uma galinha fazia a teste banho 100% corrigido Players relataram que viram os gatos bugando em suas animações Atenção, marque um player Se ele não te responder em 2,5 segundos Ficará de devendo uma galáxia Não sei que bug é esse Mas nossa equipe de ADM já resolveram Muitos players relataram isso Mas temos que dizer que isso não é bug E falar nisso Puta, teve uma vez que eu fui correr, mano Fazer corrida Começou chuva de granizo Não foi nesse nível aí que tá caindo tijolo Mas porra, mano Caralho, o quanto de pedrada que eu levei na cabeça não tá escrito Não era tijolo, ó Que nem tá aqui, ó Mas era granizo, velho Granizo, tipo, tu correndo contra granizo, mano Machuca, velho Diminuímos o tempo de recarga e o tempo de aparição do projétil raio Coins estavam spawnando em cima de árvores Como isso foi possível? Dica bônus Se você usar um tocador de sons Pode gerar uma balada de mobs Isso não se trata de uma falha Mas sim das montarias drones Não, na moral Não, motivação caralho Tu levar pedrada na cabeça, porra Tem que parar, porra Tá machucando Mas é isso Vou finalizar a live por aqui Tem que dormir Vai dar uma hora já Então, falou aí, meu nobre Até mais tarde aí Amanhã eu faço outra live Mesmo horário A partir das 8 horas aí Ou 10 horas É um dos dois horários aí É nóis Falou, falou